Peraí, peraí, rapidinho. Posso ir? Pode ir. Meu nome é Cago Carreio, sou fundador e diretor do site Babush News, do blog Tipe de Dibus Digitais.com. A gente estava aqui na Câmara de Parque falando sobre e-books e livros digitais e me pediram agora para responder como é que o Brasil recebeu de e-books, Amazon e todas essas empresas. Bom, o público recebeu com uma grande expectativa do livro ser bem mais barato e ainda não é. Eu acho que vai demorar um tempo para todo mundo se adaptar, para poder baixar o preço do livro e os novos modelos de negócio vão crescer. As editoras recebem tudo isso um pouco a princípio, porque o público, o editor em geral, é um cara mais conservador, etc. E o e-book representa toda uma ruptura no modelo de negócio dele. Então eles estão vendo, analisando e vendo para onde eles vão. Os autores, eu acho que ainda não sabem nada direito, mas logo logo vão se divertir publicando livros digitais, etc. Então eu acho que de maneira geral é uma coisa bem dura. Eu acho que o livro digital gera mais acesso, gera uma distribuição mais eficiente. E portanto, não pode ajudar na aventura, a gente pode acessar mais dificuldades de e-mail que moram hoje em livrarias. Então, do ponto de vista de acesso, acho que é algo fantástico. E vamos aguentar o seu nome de 2013. Qual a vantagem e desvantagem do e-book? Oi, oi. Desculpa, não estou te ouvindo. Vantagem e desvantagem do e-book? Vantagem e desvantagem do e-book? A vantagem do e-book é que de qualquer monta, ele vai ser mais barato. Você compra de qualquer lugar que você está, no meio da Amazônia, se tiver uma condição, ele é mais portável. Na minha opinião, é mais prático de ler, porque um e-book grosso fica afiando o nariz e abrindo o livro. Alô? A vantagem do papel é que tem cheirinho. Você fica cheirando. Acho que é isso.